I'm the realest one that's rapping Oh my god, oh my god If I die, I'm a legend When they lay me down to rest I know I was always rapping Fala galera, que seja o vídeo da mais um vídeo aqui no canal E pessoal dessa vez trazendo mais um vídeo aqui pra vocês De Clash Royale E vou mostrar A atualização direitinho aqui né Agora depois de um dia dela atualizar Como é que ela ficou Ó, você vem aqui emissões E também a gente vai jogar algumas coisas aqui Aí os baús grátis você coloca aqui ó Ouro Bombardeiro Beleza Aqui ó, dá pra vocês juntarem pra ganhar baús mágicos Pessoal super Muito show, muito show, gostei demais Aqui são suas cartas, compartilha o deck e tal Como eu tinha dito Que é o clã Ó, tem até o bolo do clã aqui ó Aqui 19 horas Aqui é a loja Nossa, não veio nada É pra ter vindo uma carta É uma carta isso aqui, eu sei que tá ligado Mas é aquelas gratuitas que dá gemas e tal Mas é aqui muita coisa boa A minha peca Pra você ocupar E tal Não sei se eu compro Vou comprar não A minha tá nível 1 E tá sustentando o bagulho E tá sustentando o bagulho Beleza Deixe seu feedback Firmeza Ele vai encostar na minha torre Encostou, né? É isso É do cavalo Moleque Se desbloqueou o príncipe Já foi Segura agora Pronto, tá ganhando Confio no meu super deck Que foi uma maravilha De combo que eu fiz aqui Os outros sustentando E o príncipe Ele é uma loucura Moleque Já vai morrer Mas a gente não para de atacar Ó Respeita moleque Vocês cantaram assim Não Ele atacou Ele te esperou Soubemos Ó Lá em cima pessoal Use tropas Soubemos fazer direitinho E é isso Ganhamos mais umas coroinhas E vamos abrir O baú O baú da coroa, né? Vamos lá Ô Costumei já Gêmeos Valkyria Eu posso pavar o que era agora, ó Ó Ó o mordeiro, moleque Opa Goblins franceses É um 11 Goblins Eu achei eles muito bom, ó Incrível Vou comprar uma carta do pack E é isso, galera Agora eu vou aqui, ó Em cartas E vou melhorar Vamos ver lá, né? Se tal Ah, eu comprei só Muda a volta Só pode uma Beleza Vamos lá, então Deixa eu ver aqui Os baú Vou ter o atalho aqui, pessoal Vamos esperar ele atacar E se a gente consegue Ganhar fácil Essa Será? Vamos esperar Do mesmo jeito Vamos esperar Ele não vai tomar iniciativa, não? Cadê? Bora, amigão Bom, então Vamos ver aí Vamos botar os Goblins A bruxa Tá aqui Logo foi tudo Ela tá off, pessoal Tá off Tá off Nossa, eu perdi meu tempo Desculpa aí, pessoal O vídeo aí Tava off Tava off, cara Pô, cara Minha vida Eu dou mensagem aqui, filho Agora Tem o bate-papozinho, né? Ah, não É só na batalha Dois vezes Que tem o bate-papo Agora, pessoal Boa Rádio Royale Ó, aqui Eita Passe Arena 2 Moleque Respeita Olha o que veio, galera Baú Mágico 80 gêmeas E uma bolsa de ouro Aqui não mudou Porra nenhuma Sem ter grana agora Pra comprar isso aqui É, passamos Pelo menos, né, pessoal Passamos aí Pra Arena 2 E é isso Deixa eu beber Então, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você tiver gostado Deixe seu like Inscreva-se no canal Compartilhe para mais amigos Beleza? Deixe seu feedback aí Me siga em todas as minhas redes sociais Beleza? Valeu Falou E fui E se você tiver gostado